É moçadinha, é o seguinte, eu acordei hoje com vontade de fazer um mal feito Eu queria dar uns tiros nos porcos, mas não tem jeito de caçar hoje Sabe o que não vai fazer? O que você acha da gente ali estrear a nossa TR-12? Eu vou num cara que eu gosto mais dele, sempre sou muito bem recebido lá E ele é armeiro, né? Entende tudo de arma Então, um modo do outro, a arma é nova, mas se tiver algum detalhezinho ele já me ajuda Nós vamos colocar a mira da arma, né? Que vem solta E vamos fazer alguns disparos Vocês acompanham esse vídeo, que além de ser muito legal eu atirando Tem uma surpresa bem legal no final, espero que vocês gostem Acompanha aí Tá aí, eu vou deixar mais uma vez os contatos Do José Carlos J.P. Armeria Tá o Instagram dele aí, quem puder seguir os telefones Olha o tanto que o José Carlos é organizado, olha o tanto de equipamento de recarga bacana que tem Eu preciso de aprender um pouco mais desse mundo aqui, né? Pra gente atirar com munição original, ficar treinando, não é fácil não Agora, tiver um lugar pra gente recarregar, atirar equipamento, comprar só os insumos Fica bem mais no jeito, né? Olha o nosso TR-12 E aí, ó, como é que a chama? A dona que vai mexer Nós vamos colocar aqui a alça e a massa de mira nela Deixar ela arrumadinha Essa bolinha, né? Isso aqui, não? Olha dentro da bolinha E mira ela na pontinha Vai, fecha aí, abre aí Agora, agora sim, chegando a hora da verdade O que vocês acham? Desperdiçar as munição? Ó, tô até com peso na consciência de gastar as muniçãozinha cara dessas Mas é por uma boa causa, né? Pra gente ver o funcionamento da arma E pra compartilhar aí com vocês Vou utilizar o carregadorzinho de 5 Lembrando que ela vem com 1 de 5 e 2 de 10 Nós vamos utilizar o de 5 pra evitar da gente gastar tanta munição Pra pôr o 5 O 5? É Já aqui Bem simples, né? De colocar Não tem segredo nenhum pra colocar o carregador Só encaixar Ou, tanto que os equipamentos do Homem Joado Abafador eletrônico Se você estiver procurando um presente pra mim Pode mandar um desse Agora, olha esse aqui Como é que é esse aqui? É abafador eletrônico também? Também Só que ele é pequenininho É A diferença desse aqui é mil reais E esse aqui é 500, 600 Pode ser qualquer um dos dois E é chique Eu nunca tinha usado isso não Eu vejo o povo no clube usando Você coloca o abafador Ele aumenta o som Ele não Não é que ele diminui Ele tem tipo um amplificador É muito interessante Tá aí, né? Vamos fazer os nossos 5 primeiros disparos então com ela Que que é isso, menino? Ou, se eu já sou bom de tiro E dou muitos tiros num porquinho com a pump Com a semi-automática dessa daqui Vocês vão ver o regaço que nós vamos arrumar Cara, que adrenalina, viu? Nossa, é gostoso demais o tiro com ela Muito legal Vocês viram que esse tirão de pancada arrancou até A alça de mira arrancou Aí, agora sim Por isso que você tem que vir no armeiro O homem sabe Nós colocamos o negócio Com o parafuso Só bambiou Não tem jeito não Você tem que tirar o parafuso Para o parafuso passar no trilho E o parafuso prende no trilho Aí dá certo Aí ela anda Onde você quiser Topo demais Prontinho para Matar os porcos Aí Claro Então é isso aí, né? Agora que passou um pouquinho Baixou a adrenalina, né? Antes de mais nada Agradecer mais uma vez O Zé Carlos Cara é fera Gente boa Parceiro Sempre que eu preciso Eu trago minhas armas aqui Coisa muito importante Que falta para mim Um pouco mais de manutenção Nas armas Falho muito nessa parte Não faço nem eu mesmo Manutenção em casa E nem de vez em quando Trazer para alguém especializado Se não é brinquedo Não podemos correr riscos Ainda mais a gente que caça No instante Se a arma ainda der uma pane Alguma coisa Ainda Vamos falar assim Vai lá Não é muito difícil Acontecer algum acidente Agora no meio do mato Já vai ali vindo para cima Não podemos dar oportunidade Para o erro Mas o que eu quero falar para vocês Que é essa arma incrível Além dela ser top Linda desse jeito É um preço muito barato Nós estamos disponibilizando Algumas poucas unidades Que está acabando Por R$ 8,990 Esse valor a gente divide Até 12 vezes no cartão Esse valor é para a venda direto Da importadora para o CAC Por isso que é um valor Tão acessível Não passa diretamente Não vou falar assim Necessariamente por um lojista Que tem mais despesas de nota E tudo Encarece um pouco mais o produto Essa é uma arma Que para ser comercializada Pelos lojistas Vamos falar assim Na faixa de R$ 12.000 a R$ 15.000 É um preço justo Por essa arma E vocês vão ver Talvez não exatamente Esse modelo Dessa marca Mas algumas similares Vocês vão ver Já em várias lojas Eu tenho plate A Estou trabalhando para isso Para a gente tentar Pegar uma representação Da Toro Arms Aqui na região Se Deus abençoar Isso for para acontecer Vocês vão ver Com certeza Muitas lojas Trabalhando com essas armas Estou tentando Junto A importadora Credenciar o Zé Carlos Aqui como Armeiro credenciado Para ele ter peças De reposição Para ele De todo jeito Independente De ele estar credenciado Ou não Ele é apto A fazer manutenção Em qualquer arma de fogo Mas se ele tiver credenciado A empresa Obviamente Serve até como Assistência técnica E tal Bom E além da venda Queria aproveitar Esse vídeo Para a gente fazer Uma outra proposta Uma oportunidade Porque sei que As coisas não estão fáceis E às vezes Todo mundo tem Muita vontade De ter arma de fogo Não necessariamente Essa mas outras E às vezes Não tem condição Então o que nós vamos fazer Uma rifa Num valor realmente Muito barato Está aí no primeiro Na descrição do vídeo No primeiro comentário Fixado no topo O link Para vocês participarem Da rifa E a nossa rifa Inclui o que? Não só Essa arma completa Com os dois carregadores De 10 tiros E um de 5 tiros Mas também Toda a documentação Se você não tem CR Ou se você quer Postilar ela Para posse Na Polícia Federal Todo o trâmite De documentação Incluso por nossa conta O que é o único detalhe Dessa história? Você tem que vir A Uberlândia Para fazer o laudo de tiro E o laudo de discoteca Independente Se você fazer o CR Ou para fazer o da Polícia Federal Se quem ganhar For lá de Lá do Amazonas E não quiser vir Não tem problema A gente faz tudo A distância Só que aí você vai ter Um custo adicional Do laudo de tiro E o laudo de discoteca Que vai ficar em torno Dos 400 reais Na maioria das cidades Você manda os dois laudos A gente monta Todo o processo E faz Para você Se quem ganhar Já tiver o CR É só mesmo A parte de autorização De compra Craft Guia de tráfego Se a autorização de compra Estiver valendo até lá Ou De acordo com o decreto Do Bolsonaro A partir do mês que vem Já é para ela cair Vamos ver como que vai ficar Então toda a parte De documentação Seja para quem já tem CR Para quem não tem Incluso também no valor Ah, se quem ganhar Já tiver CR Pode dar o CR Para o amigo Não Isso é uma cortesia Que nós estamos dando Para incentivar Quem não tem Mas se quem ganhar Já tiver Vai levar uma bela De uma arma E Não, Mário Não quero nada disso Não consigo Não vou ter Não dou conta De documentar uma arma Dessa Tem problema aí Na justiça Não quero ter Mas gostei da rifa Participei E ganhei Como que faz? 10 mil reais em dinheiro A gente deposita Você pode escolher Ou a arma Mais a documentação Ou 10 mil reais em dinheiro Tá certo, moçada? Agradecer também A todo o pessoal Da Connect Gun Que é a empresa parceira Que faz a importação Dessas armas Que tem me dado A oportunidade aí Para a gente poder Trazer uns brinquedinhos Novos aí Para a gente utilizar Nas caçadas Estou muito empolgado Entusiasmado Louco para estrear Essa arma aqui No javali, né? Igual eu falei Se com a panca A gente já faz Regaço Modéstia à parte Eu não sou talvez Tão bom de tiro Mas sou muito rápido Sou acostumado Atirar na pulada Vocês viram no último vídeo Uma pulada É questão de um segundo Eu sempre dou No min 2, 3, 4 tiros Num porco Agora com um dessa daqui Vai os 10 que tiver Valeu Espero que vocês tenham gostado Acesse o link aí Participa da nossa rifa E quem quiser comprar Adquirir direto Entre em contato A gente parcele até 12 vezes Sem juros no cartão Tá bom, moçada? Valeu, abraço Vou fazer um pós-vídeo aqui Tô saindo do Zé Carlos, né? E eu não sei como é que tá aí na cidade das seis Como é que tá a vida das seis Eu realmente esses dias tenho Tô muito agoniado mesmo Sofrendo com essa história Eu sempre defendi Que precisamos trabalhar Precisamos fazer as coisas Mas tá triste Realmente tem muita gente morrendo E eu tenho muita dificuldade Em lidar com esse tipo de coisa, né? E na verdade o que eu quero falar Não é sobre exatamente isso Mas também tem a ver É meio que um desabafo da minha parte Eu não sei se todo mundo acompanha o canal aí há muito tempo Mas quando a gente começou o canal Há uns 5, 6 anos atrás Caçando mali-mali com eu mais o Gustavo Dois cachorrinhos Sem GPS Sem umas facas Sempre divertimos Sempre gostamos muito de caçar Mas era muito sem estrutura E graças a Deus hoje estamos vivendo Uma realidade bem melhor, né? Eu não tenho muito recurso Não tenho muito dinheiro Trabalho muito E mesmo assim Às vezes não sobra dinheiro Pra gente comprar as coisas aqui Que gostaria de ter, né? Não falta nada na minha vida Mas a gente sempre quer até mais, né? Uma arma Uma moto E caminhonete arrumada E esses dias Tem acontecido tudo certo na minha vida Apesar de todas as dificuldades Tenho conseguido realizar aí Todos esses projetos Estou muito satisfeito Essas armas Sempre tive muita vontade de ter Mas às vezes quando eu pensava Parecia assim Tão distante da minha realidade Eu falava Nossa, bicho Que dia que eu vou dar conta De tirar o CR Que dia que eu vou dar conta De comprar uma Duas Três Quatro Cinco Dez armas Mas aos pouquinhos Fomos trabalhando Encontrando caminho Pra cada coisa Arrumando parceiro Pra tudo E hoje tem uma estrutura Muito legal E muito bacana Principalmente, né? Graças a todo mundo aí Que acompanha E gosta do nosso trabalho No canal Valeu Sou muito grato A todos vocês Um abraço Obrigado Pai do céu Porque realmente A vida Tá muito melhor Do que eu imaginava E é por isso Que às vezes Eu fico um pouco agoniado Porque eu fico Com muito medo mesmo A vida tá tão boa agora Deixa nós aproveitar um pouco Essa vida boa Mas Deus tem Tem abençoado Só tem a agradecer mesmo Valeu moçada